Oração da Cura Pai Celestial, que habitais o meu interior, impregna com a tua luz vital cada célula de meu corpo, expulsando todos os males, pois esses não fazem parte de meu ser. Na minha verdadeira realidade, como filho de Deus perfeito que sou, não existe doença, por isso que se afaste de mim todo o mal, todos os bacilos, micróbios, vírus, bactérias e vermes nocivos, para que a perfeição se expresse no meu corpo, que é templo de divindade. Pai, teu divino Filho Jesus disse, pedi e recebereis, porque todo aquele que pede recebe, portanto, tenho absoluta certeza de que a minha oração da cura já é a própria cura. Para mim agora, só existe esta verdade, a cura total. Mesmo que a imagem do mal permaneça por algum tempo no meu corpo, só existe em mim agora a imagem mental da cura e a verdade da minha saúde perfeita. Todas as energias curadoras existentes em mim estão atuando intensamente, como um exército poderoso e irresistível, visando os inimigos, fortalecendo as posições enfraquecidas, reconstruindo as partes demolidas, regenerando todo o meu corpo. Sei que é o poder de Deus agindo em mim e realizando o milagre maravilhoso da cura perfeita. Esta é a minha verdade metal. Esta, portanto, é a verdade do meu corpo. Agradeço-te, ó Pai. Porque tu ouvistes a minha oração. Dou-te graças, com toda alegria e com todas as forças interiores, porque tua vontade de perfeição e saúde aconteceram em mim, em resposta ao meu pedido. Assim é, e assim será.